Posso ir pra quem? Porque a Constância, ela vai sendo pada no nível diferente dos meus roxinhos, né? Qual dos roxinhos eu mandaria? Matilda de Flanders, ela é de coleta também. Pedra, se eu não me... É, mas a Matilda, ela é a melhor épica pra coleta. A gente fala bastante da Joana, mas a Matilda, ela é bem melhor. Porque assim como a Constância, quando ela tá maximizada, ela também vai redevolver mais recursos pra você. No fim da coleta. Então fazer uma dupla das duas dá uma coleta perfeita, com muito nome. Sim, porque você tem recurso extra na árvore de talentos, nos talentos também te dá recurso extra e juntando as duas, a habilidade das duas, você coletou um milhão de comida, novamente no mesmo exemplo, você recebe um milhão e duzentos, um milhão e trezentos de comida. É muito recurso extra que você consegue. Daí, no campo de batalha, no caso, se eu for usar alguma pra cá, seria melhor usar a Joana Dike, daí. Isso, a Joana Dike. Porque a primeira habilidade de ela vai dar buff pra todo mundo e a quarta habilidade, se eu não me engano, também dá raiva. Concede raiva adicional pro pessoal. Desataque normal. Eu acho que é a primeira, então. A primeira mesmo que dá raiva. Deixa eu dar uma olhada. É, a primeira. Vamos lá ver. Depois que você maximizar o seu Bjornson, você tá pensando em ir pra quem? Dos épicos. Depois dele, dos épicos. Budica. Assim, eu vou te ajudar aqui nessa pergunta. Eu não tenho aqui, mas eu acho que o certo seria ter o Baybars. Porque ele é épico e ele ajuda muito em infantaria, até pro KVK. Mas eu não tenho ele ainda. Então, o Baybars é uma excelente opção, porque ele é um comandante que tem ataque em área. Então, ele não vai só te ajudar no campo de batalha, mas, por exemplo, o desfiladeiro, ele é muito legal porque ele vai atacar várias tropas ao mesmo tempo. Na expedição, ele vai te ajudar. A dupla que eu faria a seguir seria o Pelágio e o Baybars, que vai ser uma dupla de cavalaria que vai te ajudar. Provavelmente, você não vai maximizar pro KVK, mas vai te ajudar pra fazer a expedição, conseguir mais escultura da Ethelflaed, vai te ajudar no desfiladeiro, vai te ajudar em várias coisas nessa segunda dupla. Então, no caso, seria Bjorn, Stank, depois o Baybars e depois o Pelágio. Porque o Baybars, ele é mais tipo a infantaria do que o Pelágio. E o Baybars, você pode combinar com a Ethelflaed, que quando chegar lá, Ethelflaed vai estar também bem evoluída já. Então, você pode combinar ele com a Ethelflaed, aí depois, mais pra frente, dá pra fazer Ethelflaed com o Isseong, se você focar no Isseong. É, eu tava meio que dando uma olhada nas árvores de combinações, tanto de KVK, quanto de preparação, conquista tudo. Porque o Santos é um herói que vai usar bastante, o Bjorn vai usar, mas depois do Isseong, geralmente o povo maximiza o Alexandre. É. Os andares. Então, eu foco tudo pro Isseong e depois pro Alexandre. Então, atualmente, eu tenho conversado com algumas pessoas, eu acho que o Alexandre não é o melhor caminho pra poder seguir. Já que encurtou muito tempo entre os KVK, geralmente, quando você termina de maximizar o seu Isseong, ou você já tá na área da conquista, ou você tá chegando muito perto de lá. E vem vindo muitos comandantes fortes, por exemplo, Pacal Harald, Guanyu Leônidas, e tá na hora de lançar um novo par de comandantes de infantaria, né? Daqui uns dois, três meses, devem vir mais um par de comandantes de infantaria. Então, eu acho que hoje em dia, já não tá compensando mais tanto o foco no Alexandre. Eu já iria direto pra um comandante da área da conquista. Talvez começar com um Harald, depois já ir pra um Pacal, ou ver o que vai vir, ou um Harald Guanyu, já ir direto. Esse aqui serve pra quê? O Ishida, ele é de coleta também, você evoluiu a segunda habilidade dele que dá mais velocidade de coleta de comida. Ninguém usa ele também, né? Ele é esquecido dos anos. Ele é de coleta, você usa ele pra coletar. Uma questão também legal desses comandantes lendários de coleta, é que alguns eventos, vêm um baúzinho de escolha de comandante. Você pode escolher ou esculturas dele, ou da Sendok, ou da Cleópatra. Começa sempre escolhendo o da Sendok. A Sendok, ela é a única lendária de coleta, quer dizer, a única comandante, né, de coleta, que coleta ouro. Além de que, quando ela tá maximizada, assim como a Matilda, assim como a Constância, ela também dá recurso extra. Ela vai fazer aquele mesmo recebo. Você coletou um milhão, recebeu um milhão e cem. Eu consegui todos, e todos vieram pela taberna. Tem muita gente que gosta de pegar a Cleópatra naqueles eventos iniciais. Eu acho que não vale a pena. Também não, eu preferi pegar as estatuetas, os aceleradores, o que sobrou em chavinha de prata. Porque a Cleópatra é muito fácil dela vir, e é muito fácil dela ter recompensa também das coisas. Sim, ela vem em tudo, vem na taberna, tem alta chance de você conseguir ela. Ela é mais fácil de conseguir do que o resto que você vai conseguir lá no evento. Melhor ser ir nos outros. na minha cidade. Vamos ver, nas ervas de talento. Vai lá. Do meu Bjorn, do meu Bjorn, eu foquei mais em infantaria. E eu tava pensando se eu faço de habilidade até aqui. Ó, pra dar um, ou não. não precisa. Na realidade do Bjorn, eu teria focado mais nessa árvore de habilidade embaixo, por quê? Essa é a unzinha que você clicou, é o rejuvenescer, que vai dar mais raiva assim que ele usa a habilidade ativa pra ele usar a próxima habilidade ativa. No lado oposto, a gente tem aquela cabecinha com a mente... Amiga, vamos reiniciar aqui, então, vamos fazer direito? Bora. Bora. Já que tem um, vamos usar em quem importa, que é o Bjorn. É que antes de iniciar, eu ia falar pra você fazer primeiro uma árvore de teste pra caso você errar, você não ter que iniciar uma segunda vez. Ah, não, sem problema. Vamos lá. Ok. Na infantaria, eu sempre gosto, antes de ir pra habilidade mesmo, fazer esse braço da esquerda que você já tinha feito ali na árvore de infantaria, sabe? Até aquele escudinho lá em cima, aquela armadura. Aqui? Isso. Até aí. Por que esse lado aí? Porque é o lado com maior quantidade de saúde e defesa pra infantaria. A infantaria, ela tem a árvore e está dentro com maior quantidade de saúde e defesa. Tem aquele braço, aquele hominho fortinho que tá com a mão na cintura? Pega ele, que ele é saúde. Pega as três dele. Isso. E também é aquele que tá sobrando ali que eu acho que é defesa. aquele pontinho em cima dele. Isso. Aqui coloca no quatro. Pode colocar no quatro, esse aí. Mas esse talento ele só vai ser realmente ativo quando você passar a usar só a unidade de infantaria, mas você pode já deixar ele pronto. Aí você vai descer e vai pegar a mãozinha lá do rejuvenescer na habilidade. Que é lá que você me mostrou. Isso. Deu certinho. Aí, mais pra frente, conforme você for evoluindo mais o seu Bjorn, aí você vai ir na parte de baixo. Você vai pegar o dano de habilidade, esses dois aí e redução dos danos sofridos, que são os dois danos ali debaixo da árvore de habilidade. E também você vai pegar lá embaixo aquela cabecinha ali. Que ela vai aumentar, se eu não tô enganada, ela aumenta o dano do comandante secundário, que você vai colocar o Santos de secundário pra poder dar dano, ele depois de usar uma habilidade ativa o aumento de dano de habilidade em 2% pelos próximos 5 segundos. É exatamente pro comandante secundário que lança a habilidade depois, lançar a habilidade com dano aumentado. Você vai colocar o Santos de secundário, o Santos vai estar dando mais dano pelo fato de você usar essa habilidade. Então você vai pra aí depois. Certo. Certo? Do Lohan, vamos lá, Lohan. O Lohan, eu sou bem sincero, o Lohan eu uso ele pra não ter que gastar tomos. Mas é que nem você falou que também não vale muito a pena por causa que ele gasta muito poder de energia, daí também não... Não, não entendi. Não, o Lohan ele é excelente pra bárbaro no mapa. A questão do Lohan é que ele não vai ser interessante pra você matar tropas. Ele não é usável no campo de batalha e ele também não vai ser usável pra forte bárbaro. Porque nas habilidades dele a única habilidade que tem dano é a primeira. As outras três habilidades dele é tudo cura e mais XP. E até mesmo a cura dele só acontece quando ele termina a batalha. Então enquanto ele tá batalhando a cura dele é mínima. Então o Lohan ele é um comandante que só serve pra matar bárbaro no mapa. A árvore de talento que eu geralmente faço pra ele é o quê? Ali na manutenção da paz a gente vem com os talentos até o cavalinho aqui embaixo. Por quê? Pra pegar mais velocidade pra andar no mapa. Porque a gente não quer passar muito tempo caçando os bárbaros. Então a gente pega a velocidade e marcha. Antes disso a gente vai acabar pegando também essa águia aqui que vai dar vai reduzir o custo de ponto de ação pra você matar os bárbaros e o pergaminho que vai aumentar o XP dos comandantes que você que você matar o XP dos comandantes quando você matar alguma tropa. E essa sacolinha também é perfeita pra você conseguir mais recursos dos bárbaros. Então esse primeiro braço aqui eu pego e depois eu não pego mais os braços aqui da manutenção da paz eu vou pra árvore de suporte dele que na árvore de suporte eu vou ter aqui o rejuvenescer também o meu eu errei eu fiz essa parte de cima aqui esses três eu já essa parte aqui que você pegou vai ser mais pra quando você vai fazer forte bárbaro ok que daí você vai precisar desse dano aumentado aí como lohar você não usa ele pra fazer forte bárbaro porque ele não dá dano então não precisa na árvore de suporte você vai conseguir mais velocidade também né quando você sai de alguma estrutura esse cavalinho vai te dar mais velocidade ao sair da estrutura o foguinho vai te dar mais regeneração de raiva e a mãozinha também mais regeneração de raiva aqui embaixo desse desse que parece uma poçãozinha ele vai te dar é vai aumentar o efeito de cura dele pra você não ter que voltar pra cidade tão rápido então você vai conseguir curar mais tropas com ele e aqui vai reduzir a undinha vai reduzir o dano o dano recebido se eu não me engano eu não tô enganada essa undinha aí e eu também pego isso e eu também pego o homenzinho forte com a mão na cintura que ele vai aumentar o ataque quando você é curado porque a primeira habilidade dele tem cura então quando você é curado aumenta o ataque então você derrota o bárbaro mais fácil é isso que eu pego na árvore do do Lohar o resto é tu firula pra mim esses são os pontos mais importantes da árvore dele então aqui você pede pro editor fazer um xizinho na minha parte de cima da manutenção da paz e não façam isso gente não façam pode deixar que ele vai colocar se eu tivesse assistido o vídeo do Lohar eu não tinha passado por isso eu acho que não tem vídeo do Lohar falando isso então você tá desculpado então a culpa é sua vamos lá vamos pro Sancho agora Sancho peraí que eu vou ligar o ventilador que eu tô derretendo aqui gente se vocês começarem a ouvir um ruído no microfone é que eu liguei o ventilador antes que eu derreta prontinho voltinho ok o Sancho o Sancho você vai utilizar ele como comandante secundário então provavelmente não vai ter tanto problema na árvore de talento porque ela não vai estar ativa mas nunca se sabe quando você vai resolver usar ele como primário então geralmente eu faço a mesma árvore do Bjorn eu pego primeiro a parte ali de defesa e saúde de infantaria em cima e eu vou pra parte de habilidade embaixo aí você pode pegar toda a habilidade esse talento de regeneração de raiva que você pegou pode pegar também pro Sancho tanto pro Sancho quanto pro Bjorn é excelente esse aqui por imortal e também a lancinha ali que é maior dano em cima da cavalaria também pode pegar pra ele e pro Bjorn também vale certo e é isso essas daqui precisa embaixo não não é tipo assim a árvore de habilidade você vai fazer ela completa até a regeneração de raiva aqui do chifrinho ah o coraçãozinho eu acho que é maior dano de habilidade extra dano extra de habilidade eu não lembro se o Sancho tem ou não dano extra dano adicional quer dizer de habilidade dá uma olhada clica pra mim na habilidade ativa do Sancho que agora me deu um branco se ele tem ou se ele não tem mas acho que ele não tem peraí ah não ele tem sim fator de dano adicional o fator de dano adicional é você tá vendo aqui ele causa dano em área de leque de 360 e causa o dano adicional no próximo turno toda vez que o dano é causado no turno seguinte a gente vai chamar isso de dano adicional ou vai estar escrito aqui na habilidade como tá escrito na dele dano adicional então aquela habilidade vai aumentar o dano adicional dele então você pode pegar sim pra ele mas tem muito comandante que isso não vai funcionar então que não tem dano adicional de habilidade então não compensa o Bjorn por exemplo ele não tem mas se você vai combinar ele com o Santos o que tem aí vai valer a pena pegar essa habilidade também certo da constância acho que não tem segredo a árvore de talento é a mesma pra todos os coletores né mas deixa eu ver como é que você começou ela aí que tal geralmente essa folhinha aqui é a última coisa que a gente pega nela você tá vendo esse saquinho aqui em cima da folha aqui mais pra cima da folha certo é exatamente aquele talento que eu te falei que dá recurso extra no fim da coleta então depois que você pegou a velocidade básica básica de coleta de cada uma das tropas esse é o próximo talento que você vai buscar essa velocidade adicional esse recurso adicional no fim da coleta acabou esse recurso adicional aí você vai vir tentar completar a árvore toda nessa foice aqui que vai dar mais velocidade de coleta certo na foice na parte de entregação e habilidade não tem necessidade de nada não você só vai fazer essa árvore e vai parar de evoluir o cobonante aí depois e a constante só até a 37 né oi? todos só até a 37 é até a 37 por último você vai pegar a velocidade de serpo e aquela folhinha que você pegou que é menos tropa gravemente ferida caso for atacado vai ser a última coisa que você vai pegar nos outros aqui eu não sei se eu tenho que mexer nas habilidades ou a vegetal porque eles não são heróis que eu vou usar por enquanto você não vai não vai usar eles sinceramente você não vai usar o que você usaria que seria interessante vai ser vai ser até o Fled mas você ainda não tem ela mas a hora que você tiver e se você tiver dúvida no site do canal tem a verstand de todos esses comandantes você pode copiar de lá as árvores de talento e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti